Chega mais torcida gloriosa, torcedor do Botafogo. Não tem como a gente não falar sobre a matéria que parou hoje a internet a respeito do fundo árabe que comprou o Newcastle recentemente, o time inglês, e que tem interesse em comprar um clube brasileiro, um clube da Itália e um clube do futebol francês. E por que o Botafogo tem chance de ser esse escolhido? E eu conto pra vocês depois da vinheta. Estamos chegando próximo aos 33 mil inscritos aqui no canal e agradecer a todos vocês que já fazem parte aqui da Família Girante Glorioso. Quem ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, clicando no botão inscreva-se, é de graça pra você se inscrever. E você pode dar o seu like aqui embaixo, se você gostar desse vídeo, e ajudar a gente a alcançar mais pessoas que curtem e gostam do conteúdo ligado ao Botafogo. Bom, gente, hoje à tarde a gente teve a notícia que saiu no jornal italiano Libra Cotidiana. A matéria foi assinada pelo jornalista Federico Strumolo e quem acabou replicando isso foi a TNT Sports, citando que a compra do Newcastle, o clube inglês Newcastle, foi feita pelo Fundo Árabe recentemente, que tornou agora um dos clubes mais ricos do mundo, o Newcastle. E o Fundo Árabe é um fundo com valor absurdo. Por que a gente está falando disso aqui no Girante Glorioso? Por quê? Na matéria que saiu hoje no jornal italiano, cita que além da compra do Newcastle, esse fundo árabe, ele já está basicamente fechando a compra da Inter de Milão, que pertence a um fundo chinês que está interessado na venda do clube. Então, onde entra o Botafogo nessa história? O Botafogo iniciou essas conversas lá atrás com esse mesmo fundo árabe, que já estava no processo de compra do Newcastle na época, e nessas conversas foram abertas as possibilidades de compra do Botafogo e o porquê do interesse desse fundo árabe no Botafogo. Então, o que a gente fez aqui no Girante Glorioso? A gente começou a analisar quais são as características que esse fundo árabe tem de interesse para poder efetuar a compra de alguns clubes e o porquê que o Botafogo estaria nessa mira. Tem até uma matéria no lance que fala sobre o interesse desse fundo árabe, que é a matéria de 2020, um grande processo de compra ainda do Newcastle, que foi efetivado agora há pouco. Só para a gente contextualizar aqui, de acordo com esse jornal italiano, o fundo árabe pretende comprar, além do Newcastle, que já foi efetivado, o Olympique de Marseille e também a Inter de Milão, como eu falei aqui anteriormente. E um clube brasileiro que eles não citam qual é. Só que dentre as características que a gente pode analisar aqui, de acordo com o que esse fundo árabe procura num clube para compra, porque obviamente eles simplesmente não saem comprando qualquer coisa simplesmente por comprar. A gente sabe que tem algumas práticas aí que esse vídeo eu vou até deixar claro que a gente não vai falar sobre isso, que é uma prática chamada de Sportwashing, que é quando você utiliza do esporte, utiliza a compra de clubes, etc. Utiliza do esporte como um meio de você limpar a sua barra. Bom, a gente sabe que o fundo árabe ele é basicamente liderado ali pelo Mohammed Bin Salam, que é herdeiro da Arábia Saudita, príncipe da Arábia Saudita, que em breve pode acabar sendo o principal chefe ali do Estado. Só que a Arábia Saudita vem de uma ditadura pesadíssima, inclusive acusada de assassinar jornalistas, etc. A gente não vai entrar nesse assunto aqui agora, porque eu acho que isso requer um outro papo, um outro papo que não cabe nesse vídeo. Esse vídeo aqui, o intuito dele é a gente falar sobre essa matéria do jornal italiano e o que pode ser fato e o que pode ser deixado de lado em relação ao Botafogo. E para falar sobre essas características, eu vou citar aqui uma matéria também, que eu vou deixar o link na descrição, do jornal Lance que saiu hoje, sobre o interesse geopolítico na compra do Newcastle. E nessa matéria do Lance, que é um artigo muito interessante, que eu vou usar como base para a gente levar esse papo aqui adiante, no caso do Newcastle, que ele coloca aqui que o Newcastle é um clube tradicional, e isso já bate também em alguns aspectos aqui que vocês vão entender a ligação direta com o Botafogo, porque ele já teve essa conversa de fato com o Botafogo. Não vamos esquecer dessa parte. Uma delas é um clube tradicional, como o Newcastle, e é tradicional na Inglaterra, porque ele tem uma torcida muito apaixonada, tem um próprio estádio, isso também é uma característica que eles querem explorar, tem um estádio que você possa usar como domínio daquele clube. E em cidades de grande aceitação estrangeira, de grande fluxo de estrangeiros, como o Rio de Janeiro, a gente pode estar citando. De fato, aqui, eles colocam também que o lugar, como uma comunidade árabe estabelecida, é também um fator muito importante. A gente lembra que a comunidade árabe no Brasil, ela está concentrada em maior parte no Sudeste. Já é um outro ponto também, que acaba trazendo essa conversa para envolver o Botafogo. A efetivação, de fato, do clube empresa também, abre muito esse espaço, para que esse investimento seja concretizado. Então, até alguns clubes que foram especulados, como o América Mineiro, por exemplo, acabam sendo tirados de consideração por conta do fator tradição. O fator de tradição do América Mineiro, ele não tem um peso tão grande como seria, no caso, se a gente colocar em pauta o Botafogo. A galera brincou muito na internet, obviamente, um monte de clube fez seus pedidos para que essa compra fosse efetuada, Cruzeiro, Vasco, enfim. Uma galera, São Paulo, uma galera colocando as possibilidades. Mas o fato é que a conexão com o Botafogo já existe desde o ano passado. As características batem com o que o fundo acaba buscando, até realmente, como eu volto a falar aqui, a respeito do Sport Washington também, a gente não está debatendo aqui como seria isso depois, isso aí é um assunto para um outro vídeo, mas o fato é que o assunto tem conexão, tem ligação, faz total sentido em que o Botafogo esteja incluído nesse possível clube que vem sendo procurado pelo fundo árabe para sua compra, ainda mais casando perfeitamente com o momento em que a SA é concretizada. Bom, gente, eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham dessa ligação, dessa matéria que inclui um clube brasileiro como possibilidade de compra pelo fundo árabe e a conexão que tem com o Botafogo, já que, de fato, já houveram conversas com o fundo árabe desde 2020. Então, não é uma coisa que a gente está tirando da cartola. Realmente existem conexões, como eu coloquei aqui, das características de compra desse clube, desse fundo, para que a gente consiga linkar ao Botafogo essa possibilidade de compra. Eu queria saber a opinião de vocês aqui nos comentários, o que vocês acham, acham que não tem a menor chance de acontecer, se acontecer, como seria, enfim, eu quero saber a opinião de vocês. E, ó, mais tarde tem live aqui no canal, por volta das 8h30 da noite, eu estou aqui com o Guilherme para a gente debater mais sobre Botafogo e falar sobre as restantes das notícias do dia do fogão. É isso aí, você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, dá aquela moral para a gente, deixa o like, segue a gente lá no Twitter também, que, às tardes, a gente está batendo papo sobre o Botafogo. Fui, saudações ao Vilelho, um abraço.